Hoje sei que eu arremi Quando achei que não sou fim já sou bem Juro que tentei me afastar Mas essa saudade ainda vai só me matar Eu sei que já não são horas de ligar Peço desculpas eu estou a incomodar Mas só liguei para dizer que não tá da Pra viver sem você Pra viver sem você Pra viver sem você Já ouvi dizer que tens um novo alguém Espero que ele te dê aquilo que eu nunca te dei Agora é tarde eu sei, depois te deixarei Mas só quero que saibas que pra sempre eu te amarei Eu sei que já não são horas de ligar Peço desculpas eu estou a incomodar Mas só liguei para dizer que não tá da Pra viver sem você Pra viver sem você Pra viver sem você Ei, 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 ei Pra viver sem você Eu sei que já não são horas de ligar Peço desculpas se eu estou a incomodar Mas só liguei para dizer que não tá dar Pra viver sem você Pra viver sem você Já nunca aguenta Viver sem você